Tudo em ti é mais que o bastante, é o que sacia minha sede E o que preciso tu satisfazes com teu amor E tudo que eu tenho é bastante pra mim És a minha fonte, o sombra da vida, tão maravilhoso és És a minha esperança, o sombra da vida, tão maravilhoso és Tudo em ti é mais que o bastante, é o que sacia minha sede E o que preciso tu satisfazes com teu amor E tudo que eu tenho é bastante pra mim És meu sacrifício de alto preço, tão maravilhoso és És o meu rei, tudo pra mim Tão maravilhoso és Tudo em ti é mais que o bastante É bastante é o que sacia minha sede E o que preciso tu satisfazes com teu amor E tudo que eu tenho é bastante pra mim É bastante, é bastante, bastante para 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 mim E aí